E aí galera do Embarcados, bom, vamos dar continuidade aqui no nosso review da placa Yudu, só corrigindo no vídeo anterior, eu comentei que isso daqui era o chip Wi-Fi Bluetooth, mas é mentira viu, na verdade ele só é Wi-Fi. Bom, vamos lá, essa placa, a Yudu, ela já vem oficialmente suportado pelo projeto Yudu do site yudu.org, o Android e Linux, você tem essas duas opções para usar nessa placa. No caso do Android, você tem disponível o Android 4.2.2 e o que é bem interessante é que vem com os aplicativos que você já consegue fazer interface com o Arduino e com as shields que estão conectadas, isso é bem legal. E no caso do Linux, o que eles disponibilizam é o Ubuntu versão 11.10. E dentro desse Ubuntu vem uma IDE Arduino lá dentro. Então é legal que você pode programar diretamente na própria placa, né? E aí ele já faz a gravação do HTML aqui. Bom, o pessoal do Yudu faz a propaganda que essa placa, ela é equivalente a 4 Raspberry Pi mais 1 Arduino Dewey. Interessante, né? Mas vale a pena salientar que as shields de Arduino aqui, elas têm que ser na tensão de 3.3 volts, tá? Muito cuidado, porque senão você pode acabar danificando o HTML aqui. Bom, falando um pouco do processador IMX6 que vem aqui, é bem interessante que é um ARM Cortex-A9 e tem nas duas opções com 2 cores de 1 GHz ou de 4 cores de 1 GHz. Ela vem também com 1 GB de RAM, ou seja, tem bastante memória aí para fazer bastante coisa. O que é legal desse processador IMX6 é que ele já tem um acelerador gráfico por hardware de imagens 2D e imagens 3D, tá? Compatível aí com o padrão OpenGL ES 2.0 e o OpenVG 1.1. O que é interessante também é que ele tem decoder, fazer decodificação e encoder, né? Fazer codificação por hardware de vídeos H.264. Então, isso livra bastante o processamento da CPU, né? E isso é muito interessante quando a gente fala em aplicação multimídia. Bom, aqui então vamos dar uma olhada o que tem disponível nessa placa. Então, a gente tem aqui uma entrada de microfone P2, uma saída de áudio estéreo P2, duas interfaces USB host. Aqui a gente tem um Ethernet, que só está disponível em duas versões da YouDo. Daqui a pouco eu vou falar quais são as versões disponíveis. A saída HDMI de vídeo rodando a 1080p, ou seja, Full HD, muito legal. Aqui a gente tem uma interface micro USB para fazer programação, tá? E aqui para debug. O que é legal é que já tem um conversor USB serial e é só colocar USB no computador e você já tem acesso à console do IMX diretamente aqui. A gente tem aqui também um botão de power, um botão de reset, tá? Aqui um conector micro SD, provavelmente a gente coloca o sistema operacional para rodada aqui. Aqui para a gente energizar a placa com 5 volts, tá? Aqui uma barra de expansão de IOs, né? Aqui um conector SATA, conector de display, touchscreen. Aqui é interface de câmera, então é bem legal. Então dá para colocar câmera aqui. Então assim, pessoal, é uma placa muito legal, muito interessante. E quais são as versões que tem hoje disponível e os preços da IUDU? Então, basicamente, a gente tem a IUDU Dual Basic, a IUDU Dual e a IUDU Quad. Da IUDU Dual Basic e Dual para Quad, o que muda além do processador ser Dual Core e a Quad ser Quad Core. Na IUDU Dual Basic, a gente não vai ter o módulo Wi-Fi, a gente não vai ter a interface Gigabit Ethernet e não vai ter o conector SATA, para a gente colocar HD externo no caso. Já a IUDU, ela vai ter o Ethernet, vai ter o Wi-Fi, só que não vai ter a interface SATA. Já a Quad, ela é a mais completa e tem todas essas interfaces. O preço da Dual Basic hoje no site é 99 dólares. Da Dual é 115 dólares e da Quad é 135 dólares. A Robocore, ela é a distribuidora oficial da IUDU aqui no Brasil. E a gente adquiriu essa placa lá e quando nós fizemos esse vídeo, o valor do kit lá, da placa, é de 699 reais. Comparando com o preço em dólar, se a gente fosse importar direto, comprar de fora com o frete, eu acho que ia sair mais ou menos por isso. Então, eu acho que está valendo a pena sim comprar direto no site do pessoal da Robocore. Quem quiser adquirir, dar uma olhada, o site deles é robocore.net Bom, pessoal, espero que venham mais vídeos mostrando os sistemas operacionais que pode rodar. Quais são as maneiras de configuração? Porque existem diversos modos de comunicação entre o IMX6 e o Atmel, que está aqui na placa, que no caso é um Atesan 3x. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Vamos fazer diversos projetos com essa placa. Valeu, pessoal. Até mais. E é isso aí.